Bom pessoal, aqui nesta videoaula eu vou estar ensinando a vocês como vocês adicionar um banner no topo do seu site na comunidade.net. Vamos lá! Você vem aqui, Gestor de Imagens Aqui pessoal, você vem logo diretamente aqui, clique aqui, procurar, iniciar, iniciar o plot, se aguarda Pronto pessoal, já vem outra imagem, buscar a segunda imagem, que a imagem é a puta parte aqui, buscar a segunda imagem Procurar, iniciar o plot Olha pessoal, não esqueça que o tamanho da imagem é 1200 por 320, ou 1200 por 300, tamanho ideal da imagem A imagem veio aqui, parte da imagem Ok pessoal, as imagens estão aqui Que é a imagem que eu vou botar na parte de cima Você vem no... Gerir, ida e rodapé Você copiar o... Cola aqui o... o endereço da imagem Alterar Aqui pessoal Aqui pessoal, porque o meu aqui a imagem já está, vou colocar apenas um exemplo Vamos voltar Vou colocar aqui o exemplo da segunda imagem Você copia aqui Você copia aqui Copia a segunda imagem Imagem aqui Imagem alterada com sucesso Você fecha Fecha a imagem Vamos ver como é que ficou a imagem Tá aqui pessoal Tá aqui pessoal A imagem do topo Tamanho ideal 1200 por... Por 300 A segunda imagem Que é a imagem da parte de baixo Bom, um forte abraço E até a próxima videoaula Valeu Tchau